Segundo a mitologia grega, teve uma certa guerra que Dionísio estava voltando vitorioso, Dionísio, o deus do vinho, dos festejos, etc. E aí Afrodite, a deusa do amor, foi recebê-lo, e aí os dois foram namorar e tal, tiveram relação sexual, e era a rainha dos deuses, morria de ciúme de Afrodite, e aí por causa disso ela ficou possessa de ciúme e lançou em Afrodite uma maldição de que o filho que ela estava esperando, devido a essa relação sexual com Dionísio, nasceria com a deformidade. Então nasceu Priapu, o deus da fertilidade, e a deformidade que era lançou nele foi um pênis enorme, sempre ereto, mas ao mesmo tempo impotente. Priapu, com o tempo, cresceu em um libertino completo, foi expulso do Monte Olimpo, foi para uma cidade aqui junto dos homens, e era conhecido como o deus dos rebanhos, o deus da fertilidade, o deus da horticultura, etc. E era sempre representado nos afrescos como um homem feio, mas com um pênis gigantesco, daí o termo Priapu está sempre associado a pênis, por exemplo, tem uma determinada condição chamada de Priapismo, em que o pênis fica sempre ereto e, enfim, isso pode levar até a infertilidade, etc. E é muito legal nesse ponto que, certa vez, há algumas décadas atrás, mergulhadores estudando a fauna de organismos que habitavam ali o fundo de mares e oceanos, acharam um animal bastante peculiar, com um formato muito parecido com o pênis, inclusive com a glândia e tudo mais, e deram o nome desse bicho de Priapúlida, que é um dos bichos que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que era você que está me assistindo, vamos voltar então àquela nossa rotina de videoaulas, dessa vez agora fazendo um resuminho das coisas que a gente viu em Zoo 1, fazendo uma recapitulação aí da nossa árvore filogenética dos animais, dos metazoários, e começando então a trabalhar com os principais grupos de equidizozoa, tá? Vamos lá então. A ideia é, a gente vai agora fazer uma revisãozinha aqui dos metazoários, sobre sistemática filogenética, sobre cladística, cladogramas e árvores filogenéticas, origem a partir de protozoa, grupos basais de metazoa, protostômios e deuterostômios, e por último, equidizozoa e os lofotrocozoa, também chamados de espiralha. Bom, seguindo então, não sei se vocês se lembram desse esqueminha aqui, e o que importa aqui é, a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, então é bastante antiga, e as primeiras formas de vida ainda procarióticas surgiram bem recentemente, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Somente bem depois aí, mais ou menos ali por volta de 2 bilhões de anos atrás, que surgiram as primeiras formas de vida eucarióticas, e depois, por volta de 1 bilhão de anos e meio atrás, surgiram as formas de vida multicelulares, e dentre essas, aí mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, os animais. Então, boa parte da história da vida na Terra foi desprovida de animais, e a partir de então foram surgindo os vários grupos de animais aí, como os dinossauros, nós aos 45 do segundo tempo, etc. Existem alguns trabalhos aí, por exemplo, esse trabalho aqui, olha só, ele saiu em agosto de 2018, ele é bem recente, e ele mostra que a genômica integrada e a evidência de fóssil ilumina os estágios iniciais da evolução da vida e a origem dos eucariotos, feito por Betts e colaboradores. E aí aqui, esses autores aí, eles trazem uma informação, uma hipótese muito interessante, muito debatida, de que, muito possivelmente, a vida na Terra, ela surgiu praticamente tão rápido quanto a Terra em si. Olha só, aí eles fazendo aqui a datação em azul, nós temos as eobactérias, em rosa e vermelho temos as arqueobactérias, e aqui em azul mais claro, os eucariotos. Então, já mostra de cara que nós somos parentes das arqueias, e o ancestral em comum das eobactérias e o nosso ancestral com as arqueias, e com as bactérias, olha só, é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. 4,5 bilhões de anos atrás. Lembrando que a Terra tem 4,6. Ou seja, enquanto a Lua ainda estava sendo formada, basicamente, bateu um meteoro gigantesco aqui na Terra, um pedaço de Terra voou para o espaço e formou a Lua, a Lua ainda estava quente, a superfície do nosso planeta ainda estava quente, lava fumegando, e a vida já surgiu. Isso é uma hipótese bem interessante, assim. E aí está aqui o trabalho, depois vocês deem pausa no vídeo, e procurem por esse título aí, que é um trabalho bem interessante, tá? Mas independente de como e quando a origem da vida teve início, né? O que a gente sabe é que, com os eucariotos, foi quando teve uma maior diversidade de formas de vida, povoando o planeta. Por quê? Porque com a célula eucariótica, com a célula que tem um núcleo celular, a gente tem a possibilidade de um maior grau de organização, a organização, a manutenção da estrutura celular através de um citoesqueleto, as organelas no citoplasma, também envelopadas com membranas, o material genético também protegido por membrana, formando núcleo celular, organismos, então, que se alimentam de fagocitose, e, portanto, conseguem ter uma alta diversidade, tá? E aí aquela outra perguntinha aí que a gente trabalhou lá no comecinho da disciplina anterior, quantas espécies existem na Terra e nos oceanos? A gente sabe aí que, pelo menos de formas eucarióticas, a gente está tratando aí em torno de 8 milhões de espécies, tá? Aproximadamente. Sendo que dessas 8 milhões, a gente conhece aí 2 milhões. E, portanto, com essa quantidade enorme de espécies, a gente precisa organizar toda essa informação biológica e vem aqueles conceitos lá de taxonomia, principalmente, de classificação, né? Classificar é agrupar elementos de acordo com as suas características. E aí a gente está interessado aqui num tipo especial de classificação, que é a classificação biológica, que ela é histórica, ou seja, ela reflete a história evolutiva, ou ela deveria, pelo menos, refletir, a história evolutiva dos grupos. Ela é hierárquica e, ou seja, eu tenho uma hierarquia clara aqui. Os primatas estão dentro, subordinados aos mamíferos, que estão subordinados aos vertebrados, certo? É uma hierarquia. Se eu juntar todos os primatas, os rodentia e outros que têm, cujas fêmeas têm mamas que produzem leites, nós estamos falando dos mamíferos, né? Portanto, ela é também, além de hierárquica, inclusiva, certo? Bom, e aí com toda essa informação, com toda essa necessidade de organização, de ter uma classificação com essas características aqui, histórica, hierárquica e inclusiva, Carolus Lineus, para a gente conhecido como Lineu, propôs, então, nesse trabalho aqui, o sistema Nature. Nesse trabalho aqui, ele propõe um método de classificação biológica, um método binomial, que é o que a gente utiliza até hoje, né? Com todas essas hierarquias aqui, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Quando ele propôs, lembrem-se que não tinha todas elas, por exemplo, família não tinha, né? E aí, cada um desses é um ranking, é um conjunto de organismos. Então, eu tenho a espécie dentes picotermos globíceps, que, juntamente com outras espécies, pertence ao gênero dentes picotermos, que, juntamente com outros gêneros, pertence à família termítida, que, com outros, pertence à ordem blatódea, que, com outros, pertence à classe hexápoda, que pertence ao filoartrópoda, que pertence ao reino animalha. Todos os nomes de táxons vêm com inicial maiúscula. Na prova, eu ainda vi a gente escrevendo errado, o nome de família, ordem, ou o mesmo gênero com inicial minúscula. Acabou tolerância para esse tipo de coisa, tá? Acabou. Não é possível. A gente já está em isol 2 aqui. Todos os nomes de táxons, e todos esses aqui são táxons, todos os nomes de táxons têm inicial maiúscula. A única coisa que não pode ter inicial maiúscula é o epíteto específico. O epíteto específico do nome da espécie, portanto, ele é sempre com inicial minúscula. Todo mundo aqui, inicial maiúscula, tá? E gênero e espécie, sempre destacado. Se for digitado, sempre em itálico, tá? Se for manuscrito, a gente sublinha. Então, dentes picotermis, globíceps. Sem perdão daqui pra frente, galera. Isso aí, se vocês não aprenderam, pega as aulas antigas, vocês têm acesso lá à playlist, e estudem. Revejam a aula específica disso, tá? Saibam. Simplesmente saibam. Isso é extremamente importante. Bom, o problema dessa proposta de Linneu, de classificação biológica, é que ela é estática, né? Ela parte do pressuposto de que as espécies são fixas, são entidades fixas e não relacionadas entre si. O que não é verdade. A gente sabe que, hoje em dia, que evolução é um fato. E, portanto, esse carinha aqui, o Willy Hennig, em 1950, ele propôs, então, os pilares daquilo que a gente vai chamar de escola filogenética, tá? E aí, nesse esquema aqui, partindo dessa premissa de que a classificação, ela deve refletir a história evolutiva de um grupo, e de que a evolução, ela produz cladogênese, tá? Então, ele propôs aí vários conceitos que a gente utiliza até hoje. E aí, eu vou passar aqui agora rapidinho, relembrando vocês desses conceitos. O que que é uma filogenia? Filogenia é uma relação de parentesco entre organismos. Ponto. Eu posso expressar essa... Aliás, uma relação de parentesco e ancestralidade entre organismos. O que que é um cladograma? Um cladograma é isso aqui. É a representação gráfica dessas relações de parentesco e ancestralidade. Quando eu faço um desenhozinho assim, eu tô fazendo um cladograma, certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo, então. Ok? O que que é parentesco? Parentesco são relações de ancestralidade em comum entre organismos, entre táxons. Nesse caso aqui, olha só. A coruja e o Mr. Bean, eles são parentes porque eles descendem ambos, eles descendem ambos desse ancestral mais próximo aqui, que é mais próximo, que é um ancestral direto deles e diferente do ancestral deles com esses dois outros táxons aqui. Certo? Isso é ancestralidade. Quando eu não sei as relações de parentesco, quem que é mais próximo de quem, aliás, quando eu sei, eu apresento isso dessa forma aqui, dessa forma que tá nesse quadrado vermelho. Esqueçam essa palavra aqui por enquanto, tá? Esqueçam isso aqui por enquanto. Eu represento como tá nesse quadrado vermelho aqui. Que eu tenho, então, uma dicotomia. De um ancestral saem dois descendentes. Certo? Isso é uma dicotomia. Quando eu não sei quem que é mais próximo de quem, como por exemplo, eu não sei se essa água viva aqui é mais próxima dessa outra água viva ou se é mais próximo do Mr. Bean ou da coruja. Quando eu não sei, eu apresento isso na forma aqui de uma politomia. Olha só. Eu tenho ele, o ancestral em comum dessa galera toda, tá dando origem igualmente a esses três ramos aqui. Eu não sei qual desses ramos é mais próximo de qual. Portanto, eu demonstro a minha incapacidade de definir qual que é a relação de parentesco entre esses três ramos, entre esses três táxons, na forma de uma politomia, com três ou mais ramos, tá? E aí a gente vai para alguns outros conceitos aí de... O ideal é que uma relação, ou que uma filogenia, que um cladograma, ele sempre vai representar as relações de parentesco entre organismos de forma a termos sempre grupos monofiléticos, que é esse grupo que está em vermelho aqui. Olha só. Eu tenho todos os dois ancestrais, todos os dois descendentes e um ancestral em comum. Então, eu tenho um grupo monofilético. Todos os ancestrais vindos de um... todos os descendentes, perdão, vindos de um único ancestral em comum a eles. Um único ancestral mais próximo. Tá? Ao contrário de outros grupos que podem, infelizmente, acontecer, principalmente a gente ainda está... tem muita inércia, digamos assim, a partir do sistema de Linneu. É muito comum a gente achar grupos chamados parafiléticos, né? Que seriam como se fosse... digamos assim... seria como se fosse eu pegar... todo mundo aqui, na verdade... eu vou pegar todo mundo aqui... deixa eu criar um grupo parafilético. Pronto. E esse grupo aqui que eu acabei de desenhar, isso é um grupo parafilético. Eu peguei o ancestral de todo mundo, mas eu não peguei todos os descendentes. a coruja ficou de fora, tá? Então, eu não tenho todos os descendentes daquele ancestral em comum. Isso é um grupo parafilético. Por exemplo, aves... dentro dos répteis ali, réptil é um grupo parafilético porque a ave está dentro. E se eu pegar diferentes descendentes vindos de diferentes ancestrais, como o caso desse quadrado verde aqui, eu estou falando de um grupo polifilético. Eu tenho diferentes descendentes vindos de diferentes ancestrais não proximamente relacionados. Ok? Lembrando uma outra coisa que é... eu posso representar as minhas relações de parentesco, eu posso desenhar cladogramas, de diferentes formas gráficas, como aqui nesse exemplo a gente está dando quatro. Todos esses quatro exemplos estão contando a mesma história de que A é mais próximo de B, olha só, eles vêm desse ancestral, A é mais próximo de B porque vêm desse ancestral, A é mais próximo de B porque vêm desse, A é mais próximo de B porque vêm desse. Então, se ele está deitado para a direita, se ele está em pé, deitado para a direita e em pé só aqui, ao invés de ter os cantos aqui com ângulo, os cantos são agudos, tanto faz, as relações de parentesco aqui, elas são iguais. Lá em evolução, vocês vão ver a diferença para esses dois tipos de gráficos, de cladogramas aqui. A gente não vai trabalhar isso nesse primeiro momento. Para essa disciplina, assim como para o anterior, o foco é vocês saberem ler cladogramas, saber ler relações de parentesco. uma mesma relação de parentesco pode ser expressa em qualquer uma dessas formas aqui, tanto faz. Certo? Bom, vamos lá então. Agora que a gente relembrou aí como se lê um cladograma, vamos pegar cladogramas um pouco mais complexos. Esse aqui é o cladograma dos eucariotos. Aí a gente vê aqui o ancestral dos eucariotos, que lhe deu origem a vários grupos aqui. Eu estou apresentando como uma politomia, porque eu não sei quem aqui é mais próximo de quem. E aí eu tenho aqui o grupo das plantas, o grupo que nós, alguns protozoários, nós animais, alguns protozoários e os fungos fazem parte. Um grupo aqui que a gente vai chamar de cromista. cromista. E um outro grupo de protozoários aqui. Todos esses são eucariotos. E aí uma coisa que a gente percebe é, quando a gente tira aqui esse quadradinho aqui, isso aqui é planta. Planta. Aqui fungo, né? Aqui animal já está o nome. Aqui a gente tem, tudo que sobra aí é protozoário, é protozoa. Existem algumas propostas, principalmente lá daquele autor lá, o Cavalier Smith, que ele pega esse grupão aqui, juntamente com outros, e faz o tal do cromista. Propõe o clado aí dos cromistas, que estaria mais próximo aqui do clado das plantas. Mas ainda assim, sobra uma quantidade enorme de táxons não proximamente relacionados, que a gente vai chamar de protozoários. Que são, portanto, como são não relacionados, é um grupo artificial, polifilético, de organismos que não produzem o próprio alimento, não são fotossintetizantes, são organismos heterotróficos, e que não são nem animais. Tá fora aqui os animais, tá fora os fungos, tá? Tá fora as plantas, e todos eles, o que tem em comum é que não são as outras coisas, e são organismos unicelulares, ou no máximo coloniais. Então a gente tem ainda um grande problema na nossa árvore da vida, chamado protozoário. Mas desse grupão aí dos eucariotos, a gente tá interessado nesse que tá em vermelho, é chamado de opistoconta. Os opistoconta incluem aqui os animais, incluem os fungos, e o que sobrou aqui são alguns outros protozoários. Tirando animais e fungos, esses protozoários, eles têm todos eles um flagelo único e posterior, as mitocôndrias têm cristas achatadas, e eles são unicelulares, ou raramente coloniais. Desse grupão aqui dos opistoconta, nós somos opistoconta, tá? Nós, juntamente com fungos e ursos protozoários, compomos um grupo chamado opistoconta, e aí a gente vai focar agora no nosso grupo, nos metazoários, que são aqueles com a maior diversidade de espécies. Lembrando aqui, olha só, tudo isso aqui é animal. Deixa eu circular aqui para ficar bem nítido para vocês, tentar fazer um desenho mais bonitinho. Tudo isso aqui é animal. Então, boa parte da vida na Terra é composta por animais. E esses animais, o que que é um animal? Não sei se vocês viram há um tempo atrás aí, esses dias para trás, no Twitter, o povo falando lá, dando prints de gente duvidando, achando absurdo chamarem insetos, etc., de animais. A questão é, qual que é o conceito de animal? O nosso conceito, enquanto biólogo, enquanto bióloga, é diferente do conceito do seu Zé da padaria, da dona Maria, dona de casa, sabe? Para eles, animal é basicamente sinônimo de vertebrado. Agora, para a gente, é um grupo muito maior de organismos. E o que que é exatamente animal? Para ser um animal, ele tem que ter essas quatro características aqui. É um organismo multicelular, que apresenta especialização celular, ele é heterotrófico, pelo menos a princípio, existem algumas exceções, mas a autotrofia, ela veio posteriormente, e ele apresenta um eixo ântero-posterior definido. Pensa numa cobra, a cabeça e o rabo da cobra, um eixo ântero-posterior definido. Tendo essas quatro características, eu estou falando de um animal. Certo? E aí a gente volta lá para aquele cladograma que a gente viu toda a disciplina passada e vai passar toda essa disciplina vendo. Os metazoa, ou animais, eles estão divididos em dois grandes grupos. Na verdade, aqui percebam que isso aqui não é um grupo monofilético, é apenas para fins didáticos, que a gente vai chamar de grupos basais, que são os poríferos, as esponjas, placozoa, uns bichinhos pequenininhos, quinidária e quitenófora. Lembrando que esses grupos basais, a relação de parentesco entre eles ainda é muito incerta. A gente não sabe, ao certo aqui, desses quatro grupos, quem que é mais próximo de quem, principalmente quem que é mais próximo de bilatéria. Tem propostas aí que coloca quinidária como grupo irmão de bactéria e esse clado como grupo irmão de quitenófora, tem propostas que coloca quitenófora lá na base de todo mundo. Parece que essa hipótese aqui de esponja primeiro, ela está ganhando um pouco mais de sustentação. Mas, de qualquer forma, a gente ainda precisa de mais estudos e a gente já sabe algumas coisinhas. A gente já sabe que essas relações são incertas, mas a gente já sabe que um clado formado por porífera e placozoa, isso aqui não existe, isso está errado. Isso aqui, vários de vocês colocaram na prova, etc., porque saíram lendo informação defasada na internet, apesar de eu dizer para não fazer isso, tá? Existe muito pouco suporte para esse clado de placozoa mais porífera, chamado de parasoa. Isso aqui, não, esquece. Também tem pouco suporte para uma possibilidade de bilatéria, aliás, deixa eu colocar aqui, de bilatéria e quitenófora, tá? A gente não sabe ao certo aí quem que seria o grupo irmão de bilatéria, mas a gente tem quase certeza que não é quitenófora, tá? Então, esse negócio de parasoa, esquece. Então, vamos lá, relembrando a carinha desses bichos aí, porífera, sim, são animais, são animais césseis, sem simetria, apesar de poder ter algumas formas já pré-definidas, como formas de vaso, forma de barril, etc., né? São animais césseis, são animais com um corpo bastante simples, tem um folheto externo, um folheto interno, a água passa através deles, através de poros, por isso, porífera, e com isso, eles vão filtrando essa água, capturando partículas de alimento, tá? Os placosuas são aqueles bichinhos bem pititiquinhos, aqui está uma fotografia de um placosua, e aqui desenho esquemático em vista dorsal em um corte, em um corte transversal desse bicho, ele tem basicamente uma camada de células superior, uma camada de células inferior, ambas ciliadas, esse bicho, ele é todo ciliado, tá? E algumas células intermediárias aí, e eles ficam batendo esses cílios e se arrastando em cima de um substrato, tá? organismos muito pequenininhos. Todos esses, ambos aí, tanto esponjas quanto placosuários, eles são assimétricos, tá? E aí os próximos que a gente vai ver são organismos que têm simetria radial, né? E depois os que têm simetria bilateral. E aí falando em simetria, é bom deixar claro isso de plano de simetria, a gente pode ter uma simetria, um plano de simetria esférica, simetria radial, como no caso de uma anêmona, de uma água-viva, ou uma simetria bilateral, como o nosso caso, os insetos, etc. E aí, para isso, a gente define esses planos de simetria através de cortes. E esses três cortes aqui são muito importantes para vocês memorizarem, tá? Quando eu passo um, faço um corte aqui dividindo entre metade direita e esquerda, eu estou fazendo esse plano sagital, olha só, nesse gatinho aqui, esse azul é um corte sagital, ele está dividindo a metade direita que está para cá e a metade esquerda que está para cá, tá? Se eu fizer um corte partindo esse gato aqui na parte da frente e na parte de trás, eu estou fazendo um corte transversal, tá? Então, eu tenho aqui frente, aliás, anterior, né? E posterior, certo? E se eu fizer um corte nesse outro sentido aqui, nesse plano frontal, eu tenho a parte dorsal e a parte ventral, certo? Então, plano sagital, plano frontal, plano transversal, certo? vamos lá, então, esses que tem simetria radial são os quinidária e aí os quinidária nós temos aqui organismos com a forma polipoide, que são as anêmonas e também os corais e com a forma medusoide, que são as águas vivas, tá? E aí a gente tem essas duas grandes formas aí e vários organismos, vários grupos aí, cifozoa, cubozoa, antozoa e os corais, tá? Então, todos eles, o que eles têm em comum? A presença de um tipo de célula, que são os quinidócitos, que estão portando uma estruturazinha, uma cápsula, um cisto chamado de nematocisto. Esse cisto, ele vai disparar e vai introduzir na presa ou, não possível agressor, um tubo que contém veneno, causando queimadura, causando paralisia, causando a morte até, dessa forma que esse animal se protege, se alimenta, etc. Esses são os quinidários, porque possuem quinidócitos. E os quitenófora, quiteno, pente, fora, portador de, organismos portadores de pentes. Que pentes são esses? Está vendo esse colorido aqui? Esse colorido são os pentezinhos, ele tem fileiras de pentes, então ele tem um pente aqui, outro pente aqui, outro pente aqui, outro pente aqui, e vai formando uma fileira e esses pentes vão batendo e esse animal ele vai nadando na coluna d'água. Ele vai ter tentáculos também, aqui também tem o tentáculo, esses tentáculos, eles podem ter estruturas adesivas aqui, como nesse caso dessa foto chamada de coloblastos, e uma coisa interessante é, eles nadam, eles têm um tubo digestivo completo, com boca e ânus, enquanto que nos quinidária eles têm apenas boca, a boca e uma cavidade gastrovascular de fundo cego, aqui nos quitenóforos não, eles têm boca e ânus, a boca está de cá, boca, mouth, e o ânus está de cá, certo? Então, com isso nós temos aí os chamados grupos basais, porífera, placozoa, quinidária e quitenófora. E nós temos então esse outro grande grupo aqui que são os bilateria, aqueles animais que têm simetria bilateral, como essa mariposa, como a gente, como os besouros, ao contrário dos quinidária e quitenófora que têm simetria radial e ao contrário das esponjas que não têm um plano claro de assimetria, certo? Nos bilateria a gente tem uma série de padrões que são emergentes, a própria simetria bilateral, nesses animais há o desenvolvimento de um sistema nervoso e esse sistema nervoso central está no polo anterior do corpo, está na cabeça, quando existe uma cabeça clara e a partir dele há a produção de um cordão nervoso que vai até a extremidade posterior passando sempre pela parte ventral do corpo desse animal, então eu tenho cordões nervosos longitudinais e quase sempre ventral, eu tenho como ele tem um eixo anteroposterior claramente definido eu tenho uma concentração dos receptores sensoriais na extremidade anterior que é ela que vai chegar primeiro nas coisas então eu vou ter olhos eu vou ter receptores de tato receptores de olfato etc além disso dentro dos padrões emergentes de bilatéria eu tenho tecidos e órgãos derivados do mesoderma eu tenho aqui portanto três folhetos embrionários uma ectoderme uma endoderme e também uma mesoderme e dentro dessa mesoderme eu vou ter um celoma certo em vários grupos não em todos mas em vários grupos eu vou ter também compartimentos extracelulares promovendo então uma especialização fisiológica então eu vou ter glândulas por exemplo são animais como eu acabei de falar triploblásticos tem os três folhetos embrionários ectoderme mesoderme e endoderme e o intestino ele é completo com boca e anos pode ser que isso seja perdido principalmente em espécies com comportamento parasitário mas isso é uma perda posterior não é inabilidade de conseguir essa novidade evolutiva o ancestral tinha e isso foi perdido nos descendentes parasitas então dentro dos bilateria aqui nós temos dois grandes grupos os deuterostômia e os protostômia certo? e aí aqui em amarelo a gente tem os giblásticos ali os porífera acnidária e acnidária ectenófora e olhando aqui para os bilateria que está em roxo e em azul nós temos aqui no processo do desenvolvimento a partir do zigoto a formação do blastóporo e de uma cavidade aqui que vai formar o tubo digestório esse blastóporo aqui nos roxinhos aqui ele vai dar origem a boca certo? e portanto são os protostômio primeiro a boca tá? então essa galera toda aqui é protostômio e nesse outro aqui o blastóporo vai dar origem ao ânus então é deuterostômia 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 estômia boca primeiro o ânus depois a boca como nós por exemplo nós vertebrados de modo geral então dos bilateria estão divididos em deuterostômios e os protostômios e os protostômios estão divididos em dois grandes grupos e alguns outros filos aí com posição incerta um desses grupos aí a gente viu no período posterior que foram os espiralha também chamados de lofotrocozoa né que são os briozoa plateumintos moluscos e anelítios vamos relembrar esses bichos aí os plateumintos são aqueles vermes chatos né alguns deles bastante conhecidos por nós por serem parasitas como aqui a tênia como o esquistossoma mas existem várias outras espécies de vida livre como a conhecida planária e vários outros plateumintos aí sejam eles marinhos de água salgada ou de água doce ou até plateumintos terrestres tá existem também mas sempre associados a condição a hábitats muito úmidos os anelídeos e aí os anelídeos nós temos aqui as minhocas que são os oligoqueta as sanguessugas que são os irudínea e esses dois aqui que são os poliqueta certo esses três grupos aqui formam os anélida as minhocas as sanguessugas e os poliquetos tá oligoqueta porque tem poucas cerdas ao longo do corpo com esse grupão aqui a novidade evolutiva é o corpo ele tá dividido em segmentos em metâmeros a gente tem o surgimento aqui a especialização da metameria né a divisão do corpo em vários segmentos e aí inclusive nos poliquetas isso aí é extremamente importante inclusive pra reprodução ele vai pegar um conjunto de segmentos vai cortar o próprio corpo ali a partir daquele daquele aquele pedaço que sobra ali vai dar origem a um outro poliqueta tá todos eles estão divididos em segmentos cada segmento eu vou ter a repetição de uma série de estruturas como por exemplo gânglios nervosos como por exemplo metanefrídeos pra excreção etc tá e externamente eu tenho uma cutícula ainda muito rudimentar mas eu tenho uma cutícula fininha e a presença de cerdas de poucas cerdas aqui nos oligoqueta por isso oligo polco queta cerda ao contrário dos poliqueta que tem muitas policerdas queta poliqueta e os irudines são aqueles animais extremamente especializados na hematofagia né eles vão se alimentar de sangue de um hospedeiro certo bom e uma coisa interessante ainda sobre os poliqueta é a presença dessas expansões laterais aqui chamadas de parapódios então eles vão se locomover e também fazer respiração principalmente com o auxílio dos parapódios tá são essas expansões laterais e por último o maior de todos esses grupos aí de espiralha que são os molusca né aqueles animais molusca mole animais de corpo mole e aí aqui a gente tem os caramujos caracóis as conchinhas os polvos as lulas os quítons e outros grupos aí né nós temos então vários e vários grupos aí como o primeiro aí tá gastrópoda gastrópoda solenogastris esse segundo aí que juntamente aqui com os quítons são poliplacófora ou seja fora portador de poli muito placo placa portador de muitas placas esses organismos aqui que tem duas válvulas que são os bivalvia e aí ele vai abrir e fechar essas válvulas aí protegendo o seu corpo e aí ali dentro ele fica filtrando a água e esses organismos que tem tentáculos vindo do manto né um manto mais ou menos globoso ou fusiforme né que são os cefalópoda cefalópoda e vários outros grupos aí tem monoplacófora e por aí vai vários outros grupos de molusca tá esses são só alguns exemplos então aqui a gente tem animais que tem o corpo mole porque ó até pra resistir a pressão e tudo mais né da água e eles vão tem diferentes estratégias evolutivas aí pra lidar com o ambiente pra capturar alimento seja apenas uma alimentação passiva através de filtração ou predadores vorazes como por exemplo polvos e lulas ou raspadores aqui como os gastrópoda raspadores em ambiente terrestre né graças a proteção de uma concha ovos com cascas ou aquáticos aqui como o caso dos poliplacóforos aqui que colocam até hematita né ferro magnético na rádula naquela língua que tem o aspecto de ralo pra ele poder raspar algas que estão incrustadas nas perras são bastante conhecidos de nós seja pela culinária né a ostra anel de lula escargot as paedias seja em aspectos culturais como por exemplo as pérolas brincos e enfim acessórios adereços aí de madre pérola que é que é uma parte da concha né e porque esses animais vão produzir conchas feitas de carbonato de cálcio e compostos orgânicos e essas conchas elas vão variar tremendamente em termos de forma tamanho cor rigidez e elas são extremamente úteis para a identificação das espécies também e essa concha aí ela pode ter diferentes tamanhos em diferentes grupos a gente observa principalmente aqui no cefalópoda algo muito interessante foi um processo aqui de redução ou até perda da concha desde um náutilo que tem uma concha rígida dura externa cobrindo praticamente completamente o corpo desse animal até uma concha bem pequenininha interna formando aquilo que a gente vai chamar de pente numa lula até a perda completamente da concha num polvo tá as conchas elas têm importância relativa dependendo do grupo então com isso a gente fecha aqui relembra os espiralha e parte então para os equidizozoa equidizozoa são esses animais aí que sofrem equidize tá deixa eu lembrar deixa eu colocar aqui um vídeo para vocês verem o que que é a tal da equidize equidize olha só imagino que vocês estejam vendo essa tela aqui colocar uma aranha sofrendo uma muda olha só essa aranha aqui ela tá trocando o exoesqueleto dela ela tem portanto o corpo tá coberto por uma armadura e aí deixa eu colocar de novo e aí de tempos em tempos para ela poder crescer ela precisa trocar essa armadura que é o que essa aranha tá fazendo aí nesse momento ela produziu uma nova armadura um novo esqueleto externo por dentro desse esqueleto velho e ela tá trocando esse esqueleto que é o que ela tá fazendo ali nesse momento tá jogando fora o esqueleto antigo porque ela já tem um novo prontinho ali que é maior muito mais adequado para ela nesse momento certo então isso é equidize tá equidize é a troca do exoesqueleto então para a gente conversa existe um exoesqueleto esses animais aí que tem um esqueleto externo e que tem que de tempos em tempos trocar esse exoesqueleto são os mais abundantes são os mais diversificados vocês já viram esses dois gráficos aqui várias vezes ao longo das minhas disciplinas o que eu quero chamar a atenção é olha só de todos esses grandes animais esse aqui é equidizozoa esse aqui é equidizozoa e esse aqui é equidizozoa ou seja a gente observa que a maioria esmagadora dos animais que existem são equidizozoa então é um troço que apesar de ser meio bizarro isso de trocar o esqueleto de tempos em tempos é um negócio que deu muito certo ao longo da história evolutiva dos animais esse termo equidizozoa ele foi inicialmente proposto por esse pessoal aqui por Agnaldo e colaboradores nesse trabalho aqui em 1997 em 29 de maio de 1997 quando ele propôs esse trabalho aqui a evidência para um clado de nemátodos que são os vermezinhos vermos cilíndricos lombrigas etc nemátodos artrópodes e outros animais que fazem muda ou equidize e aí ele aponta como sinapomorfias como novidades evolutivas desse grupo dos equidizozoa um esqueleto que é externo composto por por uma cutícula que tem alfa quitina então é um exoesqueleto quitinoso tá ele é quitinoso já viu esse povo que tem que tem alergia a camarão na verdade a quase totalidade das pessoas que tem alergia a camarão frutos do mar etc não é alergia ao camarão em si é alergia a isso aqui alergia a quitina se ele comer gafanhoto se ele comer qualquer outro equidizozoa muito provavelmente ele vai desenvolver uma reação alérgica é a quitina que ela ela é um polissacarídeo ela é um açúcar de cadeia longa bem longa e que traz essa dureza é muito difícil de ser digerido pouquíssimos organismos conseguem quebrar a quitina e portanto é um dos causadores de alergias na gente tá esses animais eles vão crescer por muda então eu tenho aqui muda como sinônimo de equidise tá que é a troca do exoesqueleto do exoesqueleto tá quando eu falo de muda ou de equidise as duas palavras são sinônimas eu estou falando da troca desse exoesqueleto a troca intencional desse exoesqueleto tá esses animais eles perderam aí um epitélio externo ciliado e também não apresentam mais aquela larva trocófora mas eles apresentam uma hemocele um celoma né e esse celoma ele vai estar associado ao sistema circulatório ele vai ter uma cavidade ali banhada por sangue apesar que essa cavidade ela pode estar reduzida em alguns grupos tá bom então essas são as sinapomorfias aí dos equidisozoas são as novidades evolutivas o exoesqueleto é um esqueleto externo pensa lá na pensem imaginem vocês aí o homem de ferro tá do filme lá que ele tem aquela armadura aquela armadura traz uma série de vantagens pra ele ali a que ele mais está interessado é essa aqui de proteção mecânica né e aí dessa forma ele leva tiro e tudo mais cai de prédio e tá de boa aça lá dentro da armadura nos equidisozoas a mesma coisa uma das grandes vantagens do exoesqueleto é a proteção mecânica para além disso pensa agora a gente nessa aula no grupo que a gente vai ver nessa aula até que nem tanto mas vários outros grupos de equidisozoa são os mais eficientes na conquista do ambiente terrestre e isso faz com que esses animais passem então a lidar com um problema muito sério que é a perda de água né até então os moluscos e tal eles vivem em ambiente aquático né os gastrópoda vivem em ambiente terrestre mas como sempre em ambiente terrestre muito úmido e qualquer coisa o ambiente está muito seco ele se fecha ali dentro da concha e espera o tempo melhorar o clima ficar mais úmido se enterra no solo etc agora não a gente vê agora em Marabá aqui está um calor deixa eu ver aqui quanto está fazendo nesse momento que está às 11h13 da manhã do dia 27 de maio que eu estou gravando a temperatura está 29.4 graus aqui dentro de casa 29.4 se eu colocar esse termômetro lá fora já vai bater os 33 quando der umas 2 da tarde já vai bater uns 35 36 graus e ainda assim vai ter formiga passeando aqui no quintal como que elas conseguem graças ao exoesqueleto que evita a perda de água tá e aí eu tenho diferentes formatos de exoesqueleto definindo diferentes formatos do corpo desses bichos mas todos eles dando a esses animais proteção mecânica olha só um caranguejo todo mundo que já comeu caranguejo sabe que é um troço duro difícil de quebrar que de fato protege o bicho lá dentro né e garantindo um mínimo de perda de água olha só essa caranguejeira andando aqui no meio de uma areia quente certo e outra coisa muito importante é assim como a gente uma inserção muscular eficiente pra eu contrair o meu braço aqui deixa eu virar pra cá pra eu contrair o meu braço eu tenho a musculatura do meu bíceps aqui que uma parte está ancorada na base do meu osso aqui desse osso e a outra ponta do meu bíceps está ancorada no osso do meu antebraço e quando o músculo contrai ele puxa o meu antebraço e aí o meu bíceps contrai dessa forma eu só consigo fazer movimento do meu antebraço através da musculatura do meu bíceps porque esse bíceps está ancorado dos dois lados em ossos está ancorado em estruturas rígidas está ancorado no meu esqueleto no zekidizozoa exatamente a mesma coisa eu preciso de uma ancoragem muscular e aí quando a gente olha aqui faz um corte transversal do corpo por exemplo de um besouro não sei de um inseto qualquer a gente vê em cinza aqui as placas que compõem o exoesqueleto desse animal e em vermelho destacado aqui as fibras musculares e aí olha só para movimentar essa perna direita ele está ancorando aqui e aí quando ele contrai ele puxa essa perna para mover esse segmento aqui eu tenho a pontinha do músculo está nesse segmento e a outra ponta do músculo está no segmento anterior igualzinho o meu braço quando há a contração aí eu promovo esse movimento esse pedaço ele se fecha certo então o exoesqueleto ele traz a outra grande vantagem que é de uma ancoragem muito eficiente numa estrutura rígida que é o esqueleto que nesse caso é um esqueleto externo tá mas ele também traz desvantagens todo mundo que já viu aí um besouro andando já viu tanto que é um troço desengonçadão né ele traz restrições bastante importantes aí para a locomoção é pesado todo mundo já viu um caranguejo também andando aí sabe que é um troço pesadão o exoesqueleto ainda mais no caso aí dos crustáceos que pegam além da quitina para compor o exoesqueleto impregnam esse exoesqueleto com carbonato de cálcio ele está andando com a rocha revestindo o próprio corpo então é um troço pesado difícil de ser carregado que gasta energia e tudo mais e tem a outra coisa ainda que é quando essa aranha está aí nesse processo aí está em time lapse está em câmera rápida isso aí demora um tempão enquanto ela está fazendo isso aí pronto vem um passarinho e comeu essa aranha né então esse momento aí de troca de exoesqueleto de momento da muda da equidise é um momento de muita vulnerabilidade desse animal esse animal está completamente vulnerável nem se ele quisesse correr de um predador que está se aproximando ele consegue porque o exoesqueleto novo ali ele ainda está todo molinho ele precisa ficar quietinho para ficar rígido novamente tá então traz essas desvantagens também e aí aqui a gente vê exemplos de muda ou equidise aqui o exoesqueleto velho abandonado por uma caranguejeira por um siri e aqui um gangugi trocando essa parte velha aqui do seu exoesqueleto tá como é que é esse exoesqueleto em termos de estrutura anatômica se eu pegar aqui um pedacinho do exoesqueleto desse animal eu vou ver embaixo dele eu tenho aqui a minha epiderme que é ela que vai produzir o exoesqueleto ela produz primeiro essa epicutícula epi acima a cutícula que está em cima essa epicutícula ela é principalmente serosa ela é extremamente importante para esse animal para reconhecimento ele enquanto está produzindo essa epicutícula ele está enchendo ela com cera com óleos com gordura com tipo especial de gordura que são um composto orgânico muito importante chamado hidrocarboneto de cutícula esses hidrocarbonetos vão dar o cheiro característico desses animais já repararam formigas quando elas passam elas tocam as suas antenas e já saem nesse tocar as antenas uma já soube se a outra é ou não pertencente à mesma espécie é ou não pertencente à mesma colônia como que elas sabem disso? pelo cheiro e que cheiro é esse? os hidrocarbonetos que estão presentes na epicutícula dão a elas o cheiro daquela espécie e o cheiro daquela colônia se eu pegar uma formiga de outra colônia ou de outra espécie e colocar lá na hora que ela tocar as suas antenas ela já vai perceber na hora opa você não pertence à minha família e vai cair de pau em cima então a epicutícula é muito importante para isso para macho reconhecer fêmea e vice-versa e a outra grande importância da epicutícula é com esses olhos também ela faz a impermeabilização então esses bichos podem molhar e essa umidade ela não vai penetrar penetrando na cutícula até a epiderme desse animal ela impermeabiliza esse animal embaixo da epicutícula tem a procutícula que tem a sua camada externa a exocutícula e a sua camada interna a endocutícula e embaixo de tudo isso a minha epiderme aqui e aí eu vou ter uma série de perfurações para abertura de glândulas olha só eu tenho uma glândula aqui aí eu tenho uma perfuração na cutícula até a abertura de um poro aqui em cima para liberação por exemplo de feromônio de atração sexual aquele perfume e outros compostos e eu tenho também aqui estruturas sensoriais olha só isso aqui são pelos na verdade são chamados de cerdas que são ocos porque tem uma célula que está prolongando até o seu interior aqui para poder perceber uma vez que alguém vir e bater aqui opa tem alguém passando por aqui porque ele bateu na minha cerda e eu percebi com a minha célula aqui da epiderme e como é que é o processo de troca de produção e troca desse exoesqueleto vamos lá aqui então eu tenho um desenho esquemático primeiro, segundo, terceiro e quarto passo eu tenho então aqui em cima uma epicutícula esse cinza escuro uma exocutícula e o cinza mais claro a epicutícula e embaixo aqui a minha epiderme beleza ele já produziu a sua epicutícula uma coisa importante de observar é que elas não têm a mesma espessura ao longo de todo o corpo do animal olha só tem algumas partes aqui que a exocutícula ela é mais fininha olha só ela só tem esse pedacinho aqui enquanto a endocutícula ela é bem maior ela é bem mais alta aqui então eu tenho um ponto de fragilidade dessa exocutícula então o que o primeiro passo quando esse organismo quando esse camarão quando esse caranguejo esse inseto está querendo trocar o seu exoesqueleto primeira coisa é ele vai descolar a epiderme da cutícula ele vai produzir portanto líquido exuvial então ele vai preencher essa parte aqui de líquido tá logo na sequência ele vai produzir começar a produzir a nova cutícula o novo exoesqueleto qual parte que ele produz primeiro a epi cutícula porque ele sempre vai produzir as coisas um embaixo da outra ele tá aqui né então ele produz e aí depois ele produz outro embaixo outro embaixo outro embaixo sempre em contato com sempre aquela parte que vai estar em contato com a epiderme né então aí aqui ele produziu o líquido exuvial e descolou o exoesqueleto da epiderme e aí ele começa a produzir um exoesqueleto novo primeiro ele produz uma epi cutícula nova então eu tenho aqui uma epi cutícula velha aqui em cima e uma novinha aqui embaixo terceiro passo aí ele vai produzir agora uma exo cutícula olha aqui a epi cutícula e uma exo cutícula aqui embaixo embaixo dessa epi cutícula ele vai produzir embaixo aqui ainda uma endo cutícula quando tudo isso enquanto ele tá produzindo isso esse líquido exuvial ele vai estar dissolvendo essa endo cutícula e por que isso é importante porque olha só o líquido exuvial já dissolveu toda a endo cutícula que tava aqui e portanto esse esqueleto velho nesse ponto de fragilidade aqui agora esse exoesqueleto tá fininho aqui bem fininho esse aqui é um ponto de ruptura é ali que ele vai rasgar pra se abrir pro bicho sair dali de dentro então ele propositadamente produziu um ponto de fragilidade digamos assim no seu exoesqueleto na sua exo cutícula pra então dissolver a endo cutícula pra rasgar esse ponto pra que ele saia com a sua cutícula nova com seu exoesqueleto novo a partir daqui certo? dessa forma ele troca o seu exoesqueleto e aí depois vocês veem na internet procura joga no google joga no youtube vídeos com muda ou equidize escreve lá equidize só escreve equidize e vejam vários vídeos de vários animais sofrendo equidize é bem legal cada um tem o seu ponto ali por onde ele vai sair bom os equidizozoa eles estão divididos em três grandes grupões tá são os escalidófora os nematóida e os panartrópoda e os escalidófora são aqueles que a gente vai ver hoje agora pra finalizar essa aula os escalidófora eles são compostos por três filos aqui loricífera quinorinca e priapúlida e aí na próxima aula a gente vai ver nematóida e alguns panartrópoda e nas outras três aulas a gente vai ver os outros grupos de artrópoda que é essa galera toda que a gente vai ver tá nematóida nematomorfa tardígrada onicófora chifossura arácnida quilópoda diplópoda blá 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 vamos lá então então como eu falei essa galera aqui compõe os escalidófora loricífera quinorinca e priapúlida aqui os nematóide e os panartrópoda então esse grupo aqui hoje próxima aula a gente vai ver nematóida e vai ver esses dois aqui onicófora e tardígrada e nas outras três aulas a gente vai ver artrópoda tá bom escalidófora escalidófora significa fora lembrem-se lá de quitenófora quitenófora quitenopente fora portador de portador de pente aqui escalidófora fora portador de portador de escalides o que que é escalide escalide é espinho tá então são animais que tem espinhos e aí eles vão utilizar esses espinhos principalmente para locomoção como é que é isso bom antes de mais nada a gente precisa entender a lógica de como que esse bicho vive onde que ele vive e como assim ele vai se locomover através de espinhos pra gente aqui que vive num ambiente terrestre circundado por ar não faz muito sentido agora imagine que você viva enterrado na areia aí as coisas e você é muito pequeno aí as coisas começam a fazer sentido então faz o seguinte vá aqui em cima tá vendo aqui esse ícone desse vídeo e assista vem aqui na descrição do vídeo vai estar o link para esse vídeo aqui ó vida entre grãos feita pelo Sibimar da USP é um centro de biologia marinha da USP eles produziram um vídeo muito legal muito didático chamado vida entre grãos tá o link aqui na descrição do vídeo assistam lá deem uma pausa e voltem pra cá pra gente continuar a videoaula beleza dá uma pausa aqui 3, 2, 1 voltando por favor assistam tá eu não vou mais fazer aquilo de como eu falei na primeira aula não vou mais colocar aquilo de de colocar o vídeo aqui pra ser exibido porque o YouTube tá cortando esses vídeos tá porque isso é uma infração de copyright então vão lá e assistam imaginando partindo agora do pressuposto que vocês já viram esse vídeo aqui de vida entre grãos vocês viram a lógica que é eu tenho então organismos muito pequenos que vão viver nesse espaço intersticial nesse espaço entre os grãos então esses animais tem um corpo pequeno eles tem que pra locomoção eles tem que se ancorar nos grãos e então se locomover e aí entra a importância dos espinhos aqui nos escalidófora a lógica é eles esticam o corpo ancora os espinhos nos grãos e aí ele contrai e puxa o corpo e dessa forma ele se movimenta tá então é mais ou menos essa lógica aí tanto pros loricífera pros quino rinca e pros priapulida cada um com tamanhos diferentes cada um com estruturas morfológicas distintas mas todos eles se locomovendo através do auxílio de espinhos de escalides por isso escalidófora o primeiro deles aí é chamado de loricífera loricífera vem da palavra lórica que significa espartilho e fera ou fora significa portador de um bicho que porta um espartilho espartilho é esse aqui ele está dentro de um vaso deixa eu até mudar a cor aqui deixa eu colocar um verde cá claro deixa eu ver se vai dar contraste bom dá dar contraste e aí esse bicho ele vai viver aqui dentro dessa chamada lórica tá que é essa estrutura aqui aliás deixa eu até fazer mais bonitinho ainda colocar aqui ele vai viver assim essa estrutura aqui é chamada de lórica pronto agora tá bonitão tá isso é a lórica desse bicho que é que é como se fosse um espartilho ele tá é um vaso ele tá ali dentro tá enclausurado ali dentro tá e ele tem essa parte externa aqui né a sua a sua probócide e os seus vários espinhos aqui que ele vai utilizar então ele estica o corpo quando ele estica o corpo ele abre os seus espinhos ele abre ancora e aí ele vai puxar a sua lórica pra cima e aí dessa forma ele avança nessa direção aqui desse movimento tá são organismos cosmopolitas ou seja ocorrem no mundo inteiro são bichinhos muito pititicos a gente tá falando ali de um quarto de milímetro e que eles portam aí esses espinhos bem longos comparando com o tamanho do corpo né sei lá cada espinho desse seria equivalente ao comprimento do meu braço aqui esses espinhos essas escálides tá e aí novamente façam agora uma pausa vão na descrição do vídeo aqui e vejam aí um videozinho que eu coloquei existem pouquíssimos vídeos que eu achei de loricífera em movimento tá eu coloquei um bem curtinho aí do cara basicamente mostrando o loricífera tentando ancorar e tentando se movimentar ele esticando e abrindo os espinhos e depois contraindo dei uma olhada nesse vídeo aqui chamado loricífera que tá aqui embaixo na descrição do vídeo tá então esses animais eles têm uma boca anterior um esôfago nesse tubo bucal e aí eu tenho uma faringe protrátil aqui e um intestino e um ânus posterior certo ah vamos pegar esse outro exemplo aqui ele tem uma boca anterior um ânus posterior um intestino que tá nesse azul mais claro aqui com essa com a faringe bastante musculosa tá aqui tá um corte transversal da faringe a gente vê aqui que isso aqui é tudo músculo então é uma faringe muito musculosa pra poder bombear mesmo e na verdade não bombear né pra sugar quando ela abrir de uma vez ela vai criar uma pressão negativa e vai sugar o alimento ali pra dentro são animais que se alimentam principalmente de detritos de bactérias de pequenas algas etc tá são animais são animais que externamente tem essa lórica que tem espinhos para além das escálides e os sexos são separados aqui a gente tá vendo um macho que tem os testículos aqui em amarelo e do lado esquerdo aqui a gente tá vendo então esse aqui é um macho e aqui é uma fêmea aí a gente vê aqui os oócitos o oviduto aqui e a abertura aqui na parte posterior do oviduto do gonóporo feminino tá uma coisa muito legal sobre esses bichos aí é esse é um trabalho que saiu há alguns anos atrás fazendo levantando a possibilidade de que esses animais são os únicos animais conhecidos até hoje que conseguem sobreviver sem oxigênio isso é algo fantástico para bactéria isso não é novidade nenhuma tá cheio de bactérias anaeróbias agora animal mitocôndria de animal e tal funciona basicamente a base de oxigênio oxigênio é a base da vida a vida ela só ela só surgiu ela só passou a de fato ser abundante no nosso planeta depois que o oxigênio passou a ser abundante a gente assume oxigênio como uma condição indispensável à existência da vida na terra e aí de repente um grupo de pesquisadores aí apontam aqui esse loricífera eles estavam pesquisando lama do mar morto lá na na lembram lá naquela região do mediterrâneo tem o mar morto e aquela lama que fica lá no fundo o mar morto ele já tem ele tem esse nome porque ele tem uma concentração baixíssima de oxigênio a lama do fundo do mar morto então tem várias camadas que são completamente desprovidas de oxigênio e quando eles estavam estudando essa lama anóxica eles acharam loricífera lá dentro então eles são pesquisas ainda que carecem um pouco mais de confirmação e tudo mais existem trabalhos aí que contradizem essa hipótese mas parece que é algo razoavelmente robusto parece que esse bichinho aqui o espinolóricos que é esse bichinho aqui parece ser o primeiro animal conhecido o único animal conhecido até hoje capaz de viver sem oxigênio o único não tem um conjuntinho de espécies que vive lá de loricífera que vive lá no mar morto essa lama do mar morto tá então é um negócio muito legal eu vou deixar depois também vou mandar no grupo aqui do do classroom o link para essa matéria tá então olha aí loricífera sendo o primeiro único animal mais diferentão de todos aí nesse aspecto um outro grupo aí são os quino rinca tá que são esses bichinhos aqui a gente tem uma microscopia ótica e aqui microscopia eletrônica de varredura tá de um quino rinca então ele tem várias escálides ao longo de todo o corpo e essas escálides principalmente na região anterior aqui quino rinca vem de kinem de kinético né de kinem que significa morver e rinco é bico esse bico aqui é ao redor da boca né então ele fica movendo esse esse bico tá são aproximadamente aí umas 100 espécies de organismos também marinhos especificamente exclusivamente marinhos que podem habitar mares do mundo inteiro também são animais muito pequenos assim como os loricífera menores que um milímetro de comprimento e o corpo deles é dessa forma que eles têm uma boca anterior um ânus posterior uma faringe musculosa aqui que também vai se abrir de uma vez promover uma pressão negativa para poder sugar esse animal esses decritos um estômago e um intestino aqui para fazer a digestão desse alimento espinhos nas laterais de todo o corpo tá os sexos também são separados eu tenho machos e fêmeas e a excreção é por protonefrídeos que se abrem na parte posterior aqui não no ânus mas se abrem em canais posteriores aqui chamados de nefridióporos tá e por último aí o bichinho que chama mais atenção dentro dos escalidóforos que são os priapúlida ele tem esse nome por causa do deus priapo que vem do grego né de priapos priapos significa falo pênis iida é um sufixo no plural então são animais com aspecto de pênis são aproximadamente 18 espécies de vermes aí são animais bem maiores que os outros dois chegam a ter aí uns 15 centímetros o tamanho também é sugestivo e assim como os outros lá quino rinca e loricifra eles vivem na lama e na areia do substrato marinho eles podem ocupar desde a zona entre marés até profundidade de vários milhares de metros o corpo deles é muito mole e com isso eles conseguem aguentar pressão muito grande tá vou mostrar aqui agora pra vocês um videozinho de um priapúlida cadê aqui aqui isso é um priapúlida deixa eu tirar aqui o volume e aí aqui eu tenho o corpo do animal e aí aqui eu tenho essa probósside ele vai esticar essa probósside aqui essa probósside ela tá cheia de espinhozinhos tá então aqui tá o corpo do animal aí ele pode contrair essa probósside agora ele tá contraindo contraindo a probósside e aí a ideia era ele tava puxando o animal aí ele agora ele vai estender essa probósside e aí digamos que ele tivesse enterrado aí aqui ele enterraria o corpo entumece essa parte anterior e aí com isso ele ancora a probósside e ao contrair ele puxa o corpo ele puxaria o corpo nessa direção em direção a probósside dessa forma ele consegue se mover nessa lama na areia etc tá é um bicho que realmente parece um pênis por isso causa um rebuliço danado e tal o povo fica bem impressionado com esse animal aí inclusive teve teve até olha só esses tempos pra trás aí acho que algumas semanas atrás as fotos aí de uma bióloga marinha começaram a viralizar na internet aí principalmente no instagram por causa desse desse priapúlida que ela encontrou aqui aí aqui tá a probósside né o corpo do animal e aí todo mundo fazendo essa associação e tudo mais com pênis e por aí vai né todo mundo tem a mente poluída né mas como é que é isso esses animais então como eu falei eles são mais ou menos umas 18 espécies eles tem esse aspecto aqui eles tem essa probósside e o corpo e a pêndice caudal vamos ver vamos ver como é que é a morfologia desse bicho aqui a boca tá no ápice aqui da probósside tá toda essa parte aqui é de uma faringe eversível chamada de introverte tá e aqui tá o corpo desse animal essa faringe ela vai ser distendida ou contraída através de músculos retratores olha só que eles vão se ancorar aqui na faringe e na parede na faringe e na parede né e aí ele distende o músculo a faringe estica ele contrai essa musculatura e ele puxa a probósside ou puxa o corpo pra cima aquilo que acontecer primeiro né o intestino ao longo de todo o corpo com um ânus posterior e também posteriormente aqui a abertura do ducto urogenital então tem tanto a abertura do ânus quanto a abertura do poro reprodutor quanto a abertura do sistema excretor também certo e eu tenho aqui posteriormente aquilo que a gente vai chamar de apêndices caudais são estruturas que vão ajudar esse animal a se fixar no substrato né funciona como raízes de uma planta e também são estruturas em que a epiderme ali a cutícula ela é muito fininha fazendo com que esse animal faça as trocas gasosas por ali então boa parte da respiração ela acontece aqui por esses apêndices caudais tá esses animais aí eles tem uma diversidade muito grande de formas como a gente está vendo aqui várias espécies de priapúlida com diferentes formatos todos eles vão ter aqui essas fileiras de espinhos ao longo do corpo e os apêndices caudais eles podem ser presentes ou até ausentes e esses anéis aqui são chamados de anéis do tronco tá e podem ainda ter aqui na parte anterior uma série de de filamentos que vão ornar o ápice aqui dessa probócide certo bom galera é isso deixa eu trocar aqui espero que vocês tenham curtido essa aula espero que vocês de fato estudem a respeito peguem o livro lá do rikman e deem uma boa estudada revejam releiam assistam novamente os vídeos sobre classificação sobre sistemática filogenética principalmente estudem não deixem para a última hora e daqui para frente a gente vai seguir as próximas quatro vídeo-aulas aí tratando de grupos específicos de equidizozoa espero que vocês estejam bem que vocês fiquem em casa que a família de vocês também esteja bem e a gente continua a nossa conversa no Google sala de aula tchau tchau